Vai começar um dos maiores eventos do agronegócio regional, Feira do Bode, sexta edição da feira de Caprino Vino Cultura. De 13 a 15 de maio, no Parque Jota Neves, distrito de Juremal, exposição e comercialização de animais, artesanato, produtos da culinária local, torneio leiteiro e de pista. E tem ainda, desfile do Bode Rei, premiação, atrações musicais, além de teste andrológico em reprodutores. De 13 a 15 de maio, a gente se encontra na Feira do Bode, sexta edição da feira de Caprino Vino Cultura, uma iniciativa que é fruto de grandes parcerias. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária.